Isso destrói sua circulação sem você saber e pode gerar dores durante o resto de sua vida, né? Eu vou explicar isso porque vocês perguntam muito sobre dores na perna, sobre problema de circulação vascular. Primeiro que eles se confundem com o problema das dores na coluna também, né? Porque pode dar também dor na perna, né? E eu vou explicar de uma vez por todas pra vocês o que causa isso e como você vai agir durante toda a sua vida, né? O primeiro aspecto é, normalmente, a gente só se preocupa com o aspecto da saúde quando a gente sente alguma coisa. Então, eu vou dar exemplo pra vocês. Geralmente, você não se preocupa direito. A maioria das pessoas é assim. O que você tá comendo, quando você tem uma dor de barriga, aí você se preocupa. Ah, não, será que foi isso? Será que foi aquilo? Vou fazer uma dieta mais leve, isso e aquilo, né? Peso. Você pode estar ali com sobrepeso e aquilo vai seguindo sua vida. Quando você infarta, aí você começa a se preocupar. Minha dieta, o que é que eu vou fazer? Dores na perna, a mesma coisa. As varizes também. O problema circulatório. Normalmente, a pessoa passa uma vida toda, né? Fazendo ou não fazendo atividade física, comendo alimentos que geram inflamação nos vasos, uma série de coisas, né? Fecha vasos e vai seguindo a vida dele. Quando o problema ataca, aí sim que ele se preocupa. E eu tenho um modelo aqui pra vocês entenderem. E de uma vez por todas, como evitar isso. Primeiro aspecto, por mais que seja um mantra da saúde, qualquer médico vai te falar. O mais importante é a prevenção. Meu canal, maioria deles, né? E não é à toa, né? Porque quem se preocupa com doença é a idade que já vai chegando, as doenças aparecendo. É acima de 60 anos de idade. Então, eu não quero deixar pra vocês um aspecto de não ter esperança. Dizer, ah, você tinha que fazer sua vida todos esses físicos. Não é isso que eu tô dizendo. Mas você tem que entender essa lógica até pra você evitar daqui pra frente pode acontecer. Então, o que que acontece? Durante toda a nossa vida, a gente tem o mesmo sistema circulatório. E esse sistema circulatório passa os colesterol, tudo isso. Então, naturalmente vai acontecer com todo mundo. Se exercitando, se exercitando, sendo magro, sendo gordo. Placas de gordura vão se formar nos vasos. E aí você vai perceber que alguns fatores fazem essas placas se formar nos vasos, prejudicar as veias, a perna, tudo isso, de forma mais intensa ou menos intensa. E aí vem por obviedade que todo mundo sabe, né? Obesidade, né? Mais gordura, colesterol circulando mais alto, vai dar mais alteração no vaso. Diabetes vai dar mais alteração no vaso. Pressão alta, mais alteração no vaso. Então, assim, se você tem dor na perna e tem esse fator de risco, né? Foi uma vida toda, né? Pra você ficar sem esperanças. Ah, Júlio tá me dizendo que eu devia ter feito o jovem. Não é isso que eu tô dizendo pra vocês. Mas se você tem um neto, um sobrinho, um filho, orienta ele. Você tá passando por isso, por essas dores. Orienta ele pra ele não passar a mesma coisa que você. Então, a dieta balanceada, a prática de atividade física vai ajudar muito a prevenir essas placas de gordura. Além disso, esses problemas das varizes, os problemas vasculares, né? Júlio, mas eu já tenho, como mais de metade do meu canal tem acima de 60 anos, eu tenho acima de 60 anos. O que eu posso fazer? A mesma coisa que a gente falou pra jovem, a gente vai falar pra você também. Só que o impacto vai ser diferente. E não significa que ele vai ser menor. O que que acontece? Quanto mais você se exercita, menos placa vai se formar. Ah, Júlio, mas minhas placas já estão formadas. A gente sabe que a maioria dessas placas, não é que eu diga assim, que elas vão sumir. Mas pode melhorar, controlar, evitar o crescimento. E umas pode até reduzir, caso você comece a fazer atividade física. Perder gordura pode ajudar nisso, né? Fazer a alimentação, evitando alimentos que inflamam seus vasos. A gente sabe que os alimentos relatados, os alimentos, as salsichas, né? Os brancos finos que a gente diz que é o açúcar, né? As farinhas de trigo, tudo isso vai gerar inflamação no seu corpo e vai gerar essas placas, né? A gente, médico, às vezes não usa esse termo inflamação, mas pra você se simplificar, pra ficar mais simples, é interessante você entender isso. Por quê? O que que são esses agentes que inflamam seu corpo? Eles predispõem a formação da placa de gordura, né? A gente fala muito assim, ah, Júlio, antioxidativo, que é isso? Não, é justamente isso. Existem alimentos que eles geram maior problema nos seus vasos. Então, é muito, 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 muito importante vocês entenderem isso. Por quê? Se isso já está com você, você fazer essas coisas vai melhorar também, né? Além disso, tem uma série de hábitos, né? Que a gente fala do sono, isso também vai evitar. Então, o sono ele restaura não só o cérebro, restaura o seu corpo como um todo. Então, você dormir 6, 8 horas por dia vai te ajudar muito a fazer isso, né? A prática de atividade física, eu falei pra vocês, sem sobrecarregar, Ah, Júlio, eu tenho 65, fui sedentário minha vida inteira, vou entrar no crossfit. Tem grande chance de você ter problemas. Porque sua articulação, sua musculatura ainda não está preparada. Se você fizer isso aos poucos e for adaptando, for tudo bem. Mas se você exagerar, já for por intensidade, pode ser que você sofra outros problemas. Não dos vasos, mas articulares, tudo isso. Então, tem que ir devagarzinho. A hidrogenástica ajuda bastante, o pilates ajuda bastante, se você fizer de baixo impacto, pra você que tem maior idade, isso ajuda bastante. A caminhada, ah, Júlio, pilates hidrogenástica, que é muito dinheiro, eu não tenho dinheiro pra fazer isso. A caminhada, você só vai precisar de um tênis, provavelmente você tem que fazer. Começa sempre devagar pro seu corpo é acostumado. O ideal é que você tenha um auxiliar com o professor de educação física que vai te passar os treinos específicos pro seu corpo, onde precisa fortalecer. Tá bom? Espero que tenha ajudado, né? Vamos ficar atentos a esses problemas de saúde, que eles acontecem. E se acontecer, você tem como evitar que ele progreda mais rápido. Tá bom? Não desista, não ache, ah, não tem mais jeito. Não, tem sim. E você vai melhorar e provavelmente você vai viver ainda muito tempo. Vai incomodar, nem sempre tem uma cura perfeita, muito rápida. Coluna, eu falo muito isso pro paciente. Mas você vai melhorar a sua qualidade de vida. Espero que tenha ajudado, abraço.